Começando com a pergunta ali foi do enxoval, né, a questão de... E eu vi que no começo da live também teve alguém que perguntou sobre a questão de Ah, quantos fios é enxoval na hotelaria e tal? Então acho que a gente pode puxar por ali, dar uma geral assim de padrão de hotelaria E aí vem a questão ali do Airbnb especificamente Tá, o enxoval é o seguinte No hotel ele acaba sendo branco porque é a forma mais fácil da gente manter a cor, né Porque se fosse colorido vai chegar um momento que vai começar a desbotar E aí às vezes no mesmo apartamento vai ter duas camas e aí com uns dois tons de verde, por exemplo, diferente Então por isso que acaba sendo o branco Mesmo padrão de tecido da hotelaria, porém ele colorido, né Então se eles chamam, se tá sendo chamado de padrão esse mais frio, digamos assim Que é de hotel, em pessoal, né Que é de hotel, sabe Pode comprar o tecido do hotel, né Numa padronagem colorida, porque existe isso também A diferença é que esse tecido, ele acaba Se for pra uma lavanderia terceirizada Uma lavanderia industrial Se for o tecido de hotel, ele vai ter uma resistência boa Ele vai continuar, vai ter uma vida útil maior Se for um tecido doméstico, a trama dele, a tecelagem dele, ele é mais frágil O que que eu já vi? Já vi apartamentos pousadas, né Que acabam usando esse tecido nosso, doméstico Mas aí fica com dois padrões, não só de cor, mas de desenho diferente, sabe E aí, por exemplo, faz de conta Uma cama de casal, uma de solteiro Aí foi usado a de casal A de solteiro ficou lá Vai tirar aquele lençol do casal Vai colocar um outro Dificilmente tu vai ter do mesmo desenho da que tá na cama de solteiro Então fica um verde e um azul Um rosa e um verde Um amarelo e um azul Um amarelo e um laranja Pra mim, o colorido desse enxoval é que não acaba ficando legal na composição do quarto Então por isso, mas em questão, como tem enxoval de hotel colorido Acaba caindo na mesma situação Por isso que o branco acaba sendo padrão pra todo mundo E aí a gente pega e dá o colorido nos enfeites, digamos assim Numa peseira, numa almofada, numa capa de travesseiro Sabe? É a partir daí que se coloca, né O que ela colocou aqui Eu padronizei os lençóis Comprei linha hotelaria de Altenburg branco Com toque pessoal E o toque pessoal eu deixo por conta das almofadas Exatamente o que a gente tava falando agora É, nos detalhes Que é o que a gente consegue fazer Dar o colorido A gente falou algumas vezes, né Citamos o termo, né Enxoval de hotel Enxoval de hotel Enxoval de hotelaria Vamos definir isso aí O que é um enxoval de hotelaria Versus um tradicional Enxoval tradicional Ele acaba sendo O fio dele A fiação dele Acaba sendo mais forte, digamos assim Existe Eles chamam de 180 fios Que a gente tem isso No doméstico também Tem 180 fios Tem 200 Tem 300 Tem mil fios lá É o tipo de fio que é feito esse enxoval Quanto mais puro, digamos assim O algodão Quanto mais longo A linha Que foi fiado Mais gostoso é o toque Sabe? Mais macio Ele é mais aconchegante, né Então assim Se tiver que comprar Se quiserem comprar um Que é doméstico Então compra esse Que tem mais quantidade de fios Que é o toque dele Que acaba Que acaba ficando gostoso Quantos fios se recomenda? Na hotelaria O normal Normal assim O mais comum Tá? É 180 fios A 200 E aí vai depender Do tipo de hotel Do que tu quer oferecer Para o hóspede Vai depender Do tipo de público Que tu vai ter O que a gente não pode É pegar num hotel Botique E colocar um enxoval simples Aí não combina Mas assim também Como se o meu hotel É muito simples E tem público para isso Não é ruim Tem público para isso Eu não posso colocar Um enxoval muito caro Porque senão A minha diária Não vai compensar Eu vou demorar muito Para repor Aquele custo ali Aquela compra Ali Eu vou demorar muito caro